Olá, torcedor, aqui é o Marcelo Groi. Gostaria, primeiramente, de pedir que você compareça à Arena para nos ajudar nesse jogo tão importante que é contra o esporte. E também pedir a sua colaboração para essa campanha que o Grêmio está fazendo, que você possa doar alimentos, roupas, mantimentos para essas pessoas que sofreram com as enchentes nos últimos dias no Estado. Enquanto com a sua colaboração, vamos lotar a Arena para que a gente possa fazer uma grande partida juntamente com você, torcedor. Valeu! Alô, torcedor gremista, contamos com o seu apoio dentro e fora de campo. Contribua com materiais de limpezas, mantimentos, o que precisamos. E torcedor gremista, aqui é o Juliano, estou aqui para convocar vocês para o jogo de sábado, que vocês possam ir e nos apoiar e que vocês possam apoiar também, não só dentro de campo, mas fora dele também, porque há muita gente que está desabrigada, que está precisando de uma ajuda, que está precisando de uma roupa, de um vestimento, de um alimento. E a gente pode fazer a diferença. Se cada um ajudar um pouquinho, cada um puder colaborar de alguma forma, tenho certeza que muita gente vai ficar feliz e vai ter uma vida melhor. Conto com o apoio de vocês e que vocês possam ajudar essas pessoas também. Um grande abraço!